O... Ah, Blizzard dos Alimentos! Ah, Blizzard dos Alimentos! Caros animais de tetas! Duzentos e três pacotes de Ascensão das Sombras, que venham as lendárias... Ai, ai, ai... Raro! Eu vou trocar esse card back. Vou trocar esse card back. Vem as lendárias. Vem as lendárias. Duzentos e dois pacotes to go! Ô, louco, Dante! Compram uma oferta sombria. Obrigado pelo Dunei. Beleza, já que você disse... Se desce, já abrimos dois. Vai vazar o Cartoa. Vamos lá. Já temos o Arauto de Bronze. Olha o nosso Paladino do Dragão como vem. Um Arauto de Bronze. Raro, raro, raro. Ensinando a vida. Cartinha lá do... Duíde, duíde, paladino, druidas. Raro. Acho que é melhor tirar a música, né? Porque isso vai para o YouTube. Se não, dá ruim. Se pá, dá ruim. Dourado comum. Duzentos e seis. Prony abriu uma veriça, corre ventos. Deu ali, ó. Vamos tentar abrir o mais rápido possível. O mais rápido do mundo. Pum! Parece um bom pacote, hein? Parece um bom pacote. Épico! Raro, 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 raro. Épico! Aí, para variar... Esse aqui trouxe louco. LENDÁRIO! GEPETO Troll! Demorou. Já pegamos um. GEPETO faz que brinca. Dourado raro! Oh, louco! Raro, rarozinho. Rarozinho. Lá, 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 lá. Épico! Mais 199. Estamos indo. Estamos em direção ao sucesso. Só bem. Raro, 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 raro. Raro. Vamos lá. Lenção forjada à luz. Épico! Render-se jamais. Todo mundo abrindo aqueles pacotes mais delícias, ó. Petiço duplo. Ah, ele é duplo. Ó, que legal. Tá bom. E aí, Fael? São quantos lendários no total? Inúmeros. Não sei te dizer isso não, velho. Inúmeros. Mais um arauto do bronze, ó. Memórias esquecidas. Pessoal tirando, ó. Calicos! Os amigos tudo abrindo o pacote junto, ó. Dourado comum. Quando vem a aventura? Já deve estar disponível, não? Chef gnome. Porvo mensageiro. O que faz o feitiço duplo? Você pode usar... É como se fosse um eco. Pode usar duas vezes na mesma partida. Você usa ele e ele volta com a sua mão. Você pode usar de novo. Em outro turno. Ou no mesmo turno. 188! Vamos! Raro! Show de pelotas. Épico! Arrasa o quarteirão. Já temos. Muito bem. Me dê lendárias, Blizzard. Me dê lendárias. Me dê lendárias, Blizzard. Dê-me lendárias. Quero lendárias. Quero lendárias. Quero lendárias. Ha! A aventura não está disponível. É, eu não sei quando vem, mas vem. Eu sei que vem. Já sei! Que eu estava fazendo assim no sentido anti-horário. Agora eu vou fazer no sentido horário. Vai dar tudo certo, ó. Que é o jeito de tirar lendárias, ó. A gente abre assim agora. É, não deu muito certo. Mais em breve, mais em breve. Mais em breve, mais em breve. Épico! 179. Tá acabando já os pacotes. 178. Tá acabando, tá acabando. Rapidinho, rapidinho. Fica aí. DJ? Fica aí! Fique aí. Fique aí! Fique aí! Fique aí, já tá acabando já. 68 Dourado raro, muito bem Chamado com gerador Muito bem Estou perplexo Só veio uma lendária até agora em 30 Caramba, pacotes Olá Pink Sour, tudo bem? Vamos lá, 174 Estamos indo bem, estamos indo bem Vou voltar a abrir no sentido anti-horário Que estava dando mais sorte Raro O que está acontecendo? O que está acontecendo? A Blizzard escondeu As lendárias Taca, crispe de bigode Taca, crispe de bigode Vamos jogar de ladino Vamos jogar de ladino Jogaremos de ladino Trás aqui para o bigode Trás aqui para o bigode Dourado comum Trás aqui para o bigode Joga de ladino Abrir pacotinhos é gostoso, né? Abrir pacotinhos é muito gostoso Faça um ladrãozinho Vamos fazer um ladrãozinho Raro Olá Bitor Moitovane Tudo bem com você? Grande Jirai Voz de trovão Aqui está tudo bem Ele ganhou um Rasguelra ali O Matheus Maldito Matheus Blizzard Abençoe Os meus pacotes Vamos ter que ter uma conversa com o senhor Antônio Blizzard Jirai Porque Já era para ter tirado aqui 5 ou 6 lendárias Estou ficando nervoso Estou ficando nervoso Oh Jirai Me ajuda aqui Jirai Senhor Antônio Blizzard O senhor andou escondendo as minhas lendárias no fundo dos pacotes Estou de olho, hein? Vou pegar aqui na mãozinha do senhor Senhor Antônio Blizzard Abençoe os meus pacotes Senhor Antônio Blizzard Nós é brother, velho Qual é? Oh Olha para o seu olho Senhor Antônio Blizzard está de sacanagem Vem verdade Raro, raro, raro Escondeu meus lendários no fundo do pacote No fundo do bolinho de carta Épicos Finalmente um Épicos Né? Está igual no Overwatch É 3 branco e 1 azul Sempre quis Tudo bem Lodomorfo 3 branco e 1 azul 3 branco e 1 azul Vamos Opa Tudo esporte Ogro, você precisa abrir na ordem 3, 5, 4, 2, 1 Isso sendo o que? 1, 2, 3, 4 É... 3 5 4, 2, 1 Tá Vamos tentar Vamos tentar mais vezes, hein? Vamos tentar mais vezes, ó É... 3, 5 4, 2, 1 Vocês também tem essas mandingas na hora de abrir pacote? 3, 5, 4, 2, 1 3, 5, 4, 2, 1 Também tem essas mandingas? O Dudu ali que mandou essa aí, ó Né? É... 3, 5, 4, 2, 1 Olha lá Não tem as... As mandingas não tá... Não tá rolando Mandingas não tá rolando É... 3, 5, 4, 2, 1 Opa! Que isso, Dudu! Lord Betrugue! Sempre que você comprar o Lacaio evoca uma cópia com rapidez que morre no fim do turno Cópia com rapidez que morre no fim do turno Isso aí Evocaram o Lacaio Lendário É... 3, 5, 4, 2, 1 Parece combinação de cofre Qual é a 1? É um círculo Eu numerei a 1 A 1 é de cima Por quê? Você tava dizendo que essa é... A lendária sempre vem no 1 ou no 2 Estão falando ali Agora você precisa de outra ordem aleatória A Pixaura falou que vem no 2 ou no 3 Então já vou abrir aqui, ó 2 e 3, já Ó, já vem as cartas boas, já, ó Estratagema de Lazules Errei A lendária sempre vem no 2 ou no 3 2 ou no 3 2 ou no 3 Conseguiu dormir? Consegui dormir Vamos jogar Dormir já é passado Dormir não dá lendária Dormir não dá lendária Caramba, velho Os deck, meus pacotinhos estão pobres demais, velho Os pacotinhos estão pobres Demais Imagina A pobreza aqui, bicho Facilista Primeiros ímpares Depois os pais Muito bem, Vafox 1 3 5 E aí, agora vai pro 2 2 e 4 Primeiros ímpares Vai ter um pacote com 2 lendárias Chris Hill falou 1, 3, 5 2, 4 4, 2 Errei a ordem Por isso não veio nada 2, 4 2, 4 Lendário Explodista Cabum É isso aí Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá No sentido anti-horário Sim Camila Melo Sentido anti-horário Bú, 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 bú Fazendo alto A mandinga A mandinga A mandinga da lendária Lendária Vamos lá A mandinga da lendária Temos 3 lendárias Até o momento O Sr. Betrug O Sr. Negócio de Ladino O Tascar Brigode O Tascar Tríceps E o Sr. Cabum De Guerreiro Correto? Correto Ou, eu não acredito Porque assim Tem gente que passa O mousezinho Em cima da carta E passa o mousezinho Assim, olha lá E fica o brilhinho Aí fala assim Ah, é uma épica Aí passa o mousezinho Olha lá Ah, eu não teria Não teria a mínima paciência Para fazer isso Vocês abrem pacote assim 134 para fazer assim Vamos lá Vamos lá 134 Vocês falam assim Uau Uma rara Uau Outra rara Entendeu? Não tem paciência não Vocês tem? Eu abro Meu Deus Para quem é pobre É bom Pobre? O que tem a ver Se é pobre? Quando eu tenho pouco Pé que eu faço isso Entendi Vai ficar até meia noite Nisso É Senhor da Torre Blizzard Abençoe que eu fique mesmo Até meia noite Abrindo pacote Várias cartinhas Quem não gosta? Eu ficaria Por mim Esse jogo não precisava Nem de ter o modo jogo Poderia ser um joguinho De ficar abrindo carta Eu ficaria horas aqui Horas Horas Três pacotes Três pacotes Tem que render Entendi Então a gente olha Aí a gente abre Primeiro na ordem Né Um, três, cinco Dois, quatro Então Teusos Mas onde é que é o um? Onde é que é o um? Nem você não sabe O que é o um? O um é o de cima O um é o que? O um é da esquerda Ou da direita? Modo pacotes Exatamente Modo pacotes É um negócio tipo Para desestressar Tá ligado? Tem gente que pinta mandala Comandante Rissa Isso é bacana Mutação Alma de Burlock Onde é o um? Quero ficar só Abrindo pacotes Claro, Vitor Elcio Claro É isso aí Gênia da mal Depois mostra Por causa de lendários Você ganhou Por causa da pré-venda? Eu ganhei lendários Por causa da pré-venda? Ué Não vi isso não A gente pegou Três lendários Até agora Em 70 packs Uau Foram três? Foram O 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 Acabou Vou ficar com esse raro na cabeça Vai mesmo Camila Melga? Sem problema não Eu te ajudo aqui Quer ver? Opa Achei uma carta Lendário É agora Senhor Antônio Blizzard A ordem é Cima Baixo Cima Baixo Cima Não funcionou Lendário de Ladino Esqueci não Falei Lendário de Ladino Veriça Corre Ventos Olha o caçador Vindo aí Faz uma estrela Melu pra frente Soco Olha esse caçador De Spells Dourado É 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 Caçador De Spells Com Veriça Corre Ventas Ha Pink Saura Eu tenho a Veriça Troco A Veriça Troco Troco a Veriça Pelo Calegos De Mago Troco O que mais que eu troco? Aquela 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 do Rio Druid Lá Aqui ó O Matheus Dragão Ganhou a Veriça Também Tá aqui embaixo Aqui ó É É Pico Engrenalibur Nossa Eu tava afim De fazer mais uma Cafézada Aqui Venja Jiraya Ontem eu tava vendo Jiraya O grande Jiraya PVP Lab Fazendo A maravilhosa Areninha Com seu Paladino Sagrado Tauren Eu acho Que eu acho Que é uma Afronta A todos Os paladinos Do mundo Já tirou O cara Dos dragões Opa 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 Olha o druidinho Vindo aí Opa 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 Olha o druidinho Vindo aí Baixo 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 Cima Baixo Esquerda Direita Baixo Baixo Cima Baixo Esquerda Direita Fazer estrelinha Então né Entendi Sr. Crisbis Cris ribs É fazer estrelinha Aí tem que completar Aqui ó Tem que puxar Aqui também Flechei Racana Tô com 13 mil De pó E nem abri Os packs Ainda Boa Boa Pedro Vamos lá Obrigado pelos beats Só puxar Energia positiva Para ti Dourado Raro Fazendo estrelinha Vamos blizzard Vamos Sr. Antônio Blizzard Dourado Me dá um Dourado épico Dourado épico Dourado lendário Dourado lendário Pode vir até o Milhouse Lógico que não vai vir Nesse pacote Mas Ah Cristalo na coluna Vai ganhar o Arquimago Bolado Cara O Radigar Se eu ganhasse o Radigar Ia ser bem legal Dava para fazer um Deck de Mago Dava para craftar O Janalai Fazer um Deck de Mago E sumonar Várias cartinhas Vale a pena Começar a jogar Agora ou não tem como Claro que tem como Claro que tem como Claro que tem como Agora é a hora de você começar Brora Está começando uma nova expansão Agora é justamente a hora De você começar Vamos lá Chamada aventura Tu não agradeceu os beats Agradeceu os beats Pedrão Obrigado Pedrão Ele mandou Mandei Eu peguei para dois Está doidão Eu ganhei o Radigar Agora é Rissa Dourada É Aí o Dante Está de Trololô Tane Sucata Feroz Estou sentindo Que vem lendário Por aqui Estou sentindo Sinto o cheirinho De Dourada Sinto o cheirinho De dourado Cheirinho de dourado Cheirinho de dourado Elemental de Azerita Cheirinho de Épico Trecheira Arcana E aí Piff Eu ouvi agradecimento Pedrão Muito obrigado Pelos seus beats Nosso patrocinador Oficial do canal E também patrocinou Os pacotinhos Para nós Olha 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 Poblitos Entendimentos Agilistas Lendário Legal Para nós Raro 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 É Bicho Tá bom Só quero O Narosis Nosari Nosari Que é o Dragão lá Que cura tudo Raro Dourado Comum Cara Eu vou fazer Um caçador Na moral Caçador é muito Roubado Eu crafto Zulgin Tá ligado Raro Caçador Tem DK Tô sentindo Cheirinho Tô sentindo Cheirinho É o pacote 83 Não é E aí Bunda Nerd Como vai você É o pacote 83 E o Debrex Tirou 3 Lendários No mesmo pacote Aí Nasceu Virado Para a lua Não é Nasceu Virado Para a lua Véi Luiz Detenimentos Luiz Detenimentos Ah Ah Begou Olá Luiz Paulo Oh Blizz Detenimentos Ah Blizz Detenimentos Ah Blizz Detenimentos Tem que agradecer A senhora A senhora A senhora Obrigado A senhora A senhora A senhora A senhora A senhora Sentindo O Pedro Mandou beats Na hora Rainha Pantanosa Ágata E Catrina Muerte Olha O sacerdote Como vem Ai 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 O pacote 80 Veio recheado Senhor Antônio Blizzard E é só Reclamar Um pouquinho É só Chorar Você começa A chorar O senhor Antônio Blizzard Fala assim Não chore Garoto Não Não chore Mais Exatamente Uau Priest Ressurrectus Priest Épico Ai Ai Acabou Com o meu Choro Acabou Com o meu Choro Boas Lendares Boas Lendares Raro Boas Lendares Acabou Com o meu Choro É isso Aí Chris Ribbs Aí Você Mandou Benzaço Chris Ribbs Aí Nós Vamos Até O que Pacote Número 60 Sem Muitas Lendárias Ah O Gabe Ganhou a Veriça Também Boa Gabes Raro Estamos Correndo Fast forward Fast forward Pior que eu Em dois pacotes Seguidos Tirei Lendária Dourada Dois pacotes Seguidos Duas Lendárias Douradas Catrina Muerte Medidas Medidas Desesperadas Bem no fim Me ajudou A reclamar Dourado Comum Comum Deixa eu Tomar Uma aguinha Pacotinhos Blizzard Pacotinhos Tá na hora De começar A chorar De novo Porque eu Não sei se Você sabe Mas tem O GM O GM Fica ali De trás Do jogo E ele Que te entrega As cartinhas Tá ligado O GM Ele fica Dentro Do Dentro Do jogo E ele Que te entrega As cartinhas Dos pacotes Tá ligado Opa 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 Chefe Nome Agora nós vamos Até próximo De 40 Pacotes Pra tirar A próxima É mais ou menos De 20 É mais ou menos De 20 Em 20 Vem uma Lendária É a chance Do Hearthstone Ah Ogro Não era pra falar Isso Ué Mas já foi revelado Na internet Compra aí Mais alguma coisa Que isso Pedro Fernandes Ô louco Pedro Fernandes Vou sim Comprar uma pizza Obrigado Mais alguma coisa Comprar mais pacote Será Ô louco Pedro Fernandes Pedro Fernandes Tá gostando mais De abrir pacote Do que eu Lendário Pedro Lendário Vamos que vamos Ó os 7 vidas Aí ó Olá Scud Você ad Quem joga Dourado Lendário Era isso aqui Que você queria Danto Era isso aqui Que você queria Era isso Que você queria Danto Era isso Estou pegando Pacas Ah Danto Nosari Nosari Dourado Lendário Ok 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 E não estava perto Dos 40 Que eu falei Que estava perto Dos 40 Mas não estava Eu adiciono sim Quem joga Arrastone Adiciono Casca Luzente God Isso porque eu parei De abrir Naquela ordem Que a gente Estava Mandigando O esquema Estava Mandigando A parada Não funcionou Dourado 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 Comum Oi diva Das lives Todas Vamos lá Nosari Dourado Mas eu não sei Dante Eu acho que eu não Usaria esse dragão Tem uns outros dragões Mais interessantes Sei lá Poderia ser Poderia ser Raro Raro Esqueci se os bits Davam urs A gente negocia Isso aí Pedro A gente dá um jeito Nisso aí Pode deixar Não esquecerei Não É Benção Forjada Luz Ô louco Não acaba mais Calma Tá acabando Vocês estão ansiosos? Eu não tô não Com mim pode ficar Mais duas horas De pacotinho Aqui Nosari Parece azare Intérprete Dracônico Muito bem Vem mais Que eu quero fazer Paladino de dragão No ano do dragão Paladino de dragão No ano do dragão Magro de dragão No ano do dragão Ano do dragão Vai ter Todos os decks De dragão Comprou mais Quatrocentos Pacotinhos Quero Mas vai dar Até cãibra De De abrir Pacotinhos Raro Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Dourado comum Estou sentindo O cheirinho De mais uma Lendária Estou sentindo O cheiro Ó É É É Épico Contato desconhecido É bom Vem velho Os fãs de mana Os residentes Vamos lá Vamos lá Dourado comum Vamos lá Jovems Vamos lá Vamos lá Aê Moleque Sabe o que isso significa? Ladino De Pogo Pogo Está na mão Ladino De Pogo Já está na mão Ladino De Pogo Está na mão É Jovemzinho Ladino Pogo 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 De embaralhar Pogos No No deck Pogo 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 Raro É Ladino De Pogo Pogo Faz um ladrãozinho Por favor Podemos fazer um ladrãozinho Nós vamos criar vários tipos de baráglios Vamos criar vários decks Fazer vários ladrãozinhos Opa 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 Quem acertar com essa lendária ganha Mil urros De brinde Chuta uma Chuta uma E eu acho que vai ser o Rafan Acho que vai ser o Rafan Kalecos Ganhou O Dante Cagada O Dante ganhou Dante do futuro Dante do futuro Easy Easy Cretino Eu vou fazer um Mago de Dragões I see the future Mago de Dragões O Dante é o GM da Blizzard Que fica por trás dos pacotes É mesmo O Dante é o GM Que entrega as cartas O Dante é o GM O Dante é o GM Kalecos Kalecos é bacana Dá pra jogar o Kalecos E dar um Igor Impacto Na cara do indivíduo Tá ligado O combo do Kalecos é Desça um dragão gigante Descubra um card E solte um Igor Impacto de graça Esse é meu combo Meu grande combo Do meu deck de dragão Vai ser Kalecos e Grimpacto Pum, pum Fala o turno 10 Kalecos e Grimpacto Bum, bum, bum Dourado comum Vou o que? É... 20 de mana Pelo preço de 10 Galego? Galego é o... Exatamente Galego Aquele lourão lá do sul Bonito É... É... Jovenzinhos Olha o tanto de cartas Senhor Antônio Blizzard 200 e o que? 12 pacotes O Pedro ainda me deu mais 50 contas Vou comprar mais pacote ainda Vou comprar mais pacotes Vou comprar mais pacotes Vou comprar mais pacotes Vou comprar mais pacotes Bum Últimos 20 Últimos 20 Últimos 20 Aço de Zirigonsen Épico Tapete mágico Nós temos 18 pacotes Quem acertar em qual dos 18 pacotes Vem a próxima lendária Ganha mil urros Digita no chat qualquer número Um número só Se digitar 2 não vai valer não Um número só Entre 1 e 18 Já não vale mais o 18 que já foi 11, 13, 7, 15 A primeira pessoa que mandou o número vai ganhar Já vou travar o chat aqui Para não ficar rolando loucamente Opa, 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 opa Opa! É o 17 Caralho Madame Lazul Roubadíssima carta Veio no 17 Veio no 17 E ninguém mandou Ninguém Ninguém acertou Ninguém acertou O Raul perguntou Ninguém acertou Raro É, bicho Ninguém acertou Pacote 1 Marmelada Pacote 2 O pessoal está apostando aí, né Está valendo a partir de agora, então Vai lá, Cleps Vai lá O 17 está meio tenso Rola mais uma lendária, então Nesses últimos 12 Rola mais uma lendária Nesses últimos 12 Lorkers Designers Lorkers Raro Pacote 4 Pacote 1 Olha só, olha só Pacote 10 10 é um número cabalístico, né 10 é maravilhoso Vamos lá, Fael Claro que vai vir Claro que vai vir Ó 10 foi horrível 10 foi horrível Ó Ó Ó Ó Ó Ó Olha, olha Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Raro, raro 8 O Dante gostou do fundo da legião ardente 4 branco e uma azul Sempre quis 7 Ó Ó Ó Ó Ó Ó Épico Épico Ó Ó Ó Ó Ó Ó Vários nadas 5 Opa 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 Quem foi que falou 5 primeiro? Quem foi que falou 5 primeiro? Deixa eu ver Opa 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 O 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 Valendo mil urros Vocês tem duas chances Quais são as lendadas que vão sair? Tem duas chances Tem duas chances 3 2 1 Escreve o nome Escreve o nome Luquinha mandou um radigá 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 Cadê? Cadê? Chefe de nome Já saiu Radigá dourado La muerte Radigá Tá todo mundo chutando a mesma Chame o marco Silvio Santos Oblivretron Arquivista Elisiana Ninguém pegou nada Eu queria muito Radigá Mas essa carta aqui Ela é Ótema Isso aqui vai rodar demais Vai rodar Ninguém levou Ninguém levou Chefe da fadiga Que isso Então é isso aí queridos Nem Nem É Pink saura Eu vou ter que sair daqui E me limpar Porque Dois pacotes com duas lendárias Tá bom Tá gordo Tá gordo Gente do céu Que cagado E é isso Uou Obrigado por terem assistido Provavelmente o vídeo vai para o Youtube Se você está assistindo no Youtube A nossa live é twitch.tv Barra Joga como Ogro Vem curtir um Hearthstone Nós testaremos vários tipos de decks Deste maravilhoso ascensão da Somos A partir de hoje Então Vem curtir Beijo do Ogro Deixa o like Compartilha Se inscreve Até a próxima Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON